Salve, Maria Imaculada! Que bom que você clicou neste vídeo. É uma grande alegria ter você aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever no canal, para ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like, o joinha. Isso ajuda e muito o canal a crescer, a avançar e chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Por isso, contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe muito a sua vida. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 6. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, Tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável. Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todos sempre. O amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 112. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Levanta da poeira o indigente e do lixo, ele retira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor agora e por toda a eternidade. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Se você gostou, deixe um like, um joinha aqui no YouTube, o seu comentário e se inscreva no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal, basta clicar e se inscrever. E aqui no outro lado uma sugestão de vídeo, um outro conteúdo do canal para você curtir. Deus abençoe e salve marimaculada! Deus abençoe e salve marimaculada!